Bom dia, bom dia, bom dia meu povo! É tudo pro canal. Diretamente dessa fuleiragem de canal, camarão cinza na área, no parque do Jamur, navegando aqui na lagoa do Jamur, olha só, com vocês, Luciene e eu. Navegando aqui, olha, até os patos estão nadando. Sai do meio, pato, olha lá. Olha os patinhos, gente, que gracinha. Ai, o que eu fiz? Não muda. Sai do meio, pato. Olha a cara dele te olhando de diabo de olho. Ele tá nesse cara que é ameaçado. Tá filmando ainda, hein? Desligar, amor.